Maria Camacho, colombiana, 41 anos e 3 filhos, é uma dona de casa ambiciosa. Ela não sonha com uma nova geladeira ou uma cirurgia de rejuvenescimento. Maria Camacho quer a vida depois da morte. Ela está pagando 60 mil dólares para congelar a cabeça quando morrer. Mas por que só a cabeça? O corpo inteiro custa 150 mil dólares e eu não tenho como pagar, explica Maria. Então, decidi congelar só a cabeça. Ela acredita que no século XXIII, os cientistas poderão dar vida à cabeça dela e renascer o corpo morto ou até recriar um outro corpo. O importante é salvar o meu cérebro, diz a colombiana. Além de um seguro de vida, Maria paga 300 dólares ao ano a organização americana Alcor Criogenics, responsável pelo congelamento. Maria Camacho é uma das 370 pessoas do mundo que estão pagando para serem congeladas depois de mortas, pensando um dia em ressuscitar. E aqui nesta casa não é só a mãe que quer ser congelada, as crianças também. A ideia de congelar a cabeça da mãe foi de Romina, de 11 anos. Ela leu um artigo numa revista sobre um casal que ia ser congelado e convenceu Maria a fazer o mesmo. Quando morrer, o sangue do corpo de Maria vai ser substituído por produtos químicos na sede da Alcor na Inglaterra. A cabeça, separada do corpo, segue para Alcor nos Estados Unidos. Ela vai ficar mergulhada em nitrogênio a uma temperatura de 126 graus centígrados, abaixo de zero. Além de pagar o seguro, Maria ainda poupa 15 dólares por semana para ter como sobreviver na data escolhida. 2.200. E não esquenta a cabeça com aqueles que dizem que ela é louca. O homem da caverna nunca sonhou em ir à lua ou ter uma ponte de safena, diz Maria. Quem ri de mim vai morrer logo e eu vou estar vivinha no século XXIII.